Eu quero trazer uma palavra pra vocês, que tá aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 24, que diz assim Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja Pessoal, essa palavra aqui é uma oração, uma oração que Jesus fez, antes dele ser preso Isso foi bem na data, que é antes da Páscoa, né, foi antes da Páscoa que Jesus morreu e passou pelo processo de crucificação Foi bem no período do início do mês, o primeiro mês do ano, que é o mês Nissan, começa no dia 14 de março e vai até a metade de abril Então pra eles é como se agora fosse janeiro, como se o ano estivesse começando agora Esse período que aconteceu isso, é um período também, né, que antecede os eventos da Páscoa, que é uma comemoração do povo hebreu Que saiu da terra do Egito, então quando eles saíram daquela terra de escravidão, eles estabeleceram, olha, a partir de hoje A vida tá começando pra gente agora, que é o mês, a Bíblia, o primeiro mês do ano pra eles E eles começaram a viver a partir dali, e trazendo pro Novo Testamento, né, que é quando Jesus veio pra essa terra Antes de Jesus passar pela prisão, toda aquela tortura antes da crucificação, Jesus fez essa oração E olha que oração tão detalhada, tão dedicada Jesus, ele tá falando, pai, a minha vontade é que as pessoas que estão aqui comigo, vendo eu sendo envergonhado Sendo açoitado, xingado, sendo humilhado, também um dia possam ver a minha glória Ver que um dia eu vou também estar do teu lado, sentado à tua direita Antes dele sofrer, antes dele passar por todo aquele processo onde o amigo que andava com ele traiu ele Antes dele passar por toda aquela humilhação, ele já orou falando, pai, aqueles que viram eu sofrendo Fiquem em permaneção confiantes que um dia também eu vou ter um momento de glória E ele faz essa oração e ainda completa Que todos que estejam ao meu redor, que estejam comigo, saibam que o amor que está comigo O seu amor que está em mim também está com eles Então eu vejo um Jesus, um amigo muito zeloso, muito cuidadoso Ele quer que a gente faça parte do reino Ele quer que a gente esteja unido, junto, ligados um com o outro E ele passou por tudo isso nessa terra, todo esse sofrimento, né, antes de morrer Mas ele sabia que no terceiro dia ele seria ressuscitado E ele hoje está sentado à direita do nosso pai Você não está sozinho Você tem um advogado, Jesus é o teu advogado Jesus, ele luta pela tua causa Jesus, ele está vendo todas as adversidades Tudo que você está passando, ele está vendo E ele está junto ao pai Então ore ao Senhor Fale com Jesus, que Jesus é o teu advogado Então fale com o Senhor Fale com Jesus Ele vai batalhar pela tua causa Ele vai segurar na tua mão Creia Chegará o momento que você ficará de pé Que você tenha fé e confiança Que um dia também chegará esse dia de bênção na sua vida E nós temos que agradecer por termos esse amigo tão grande em nossas vidas Que o Senhor abençoe a tua vida Seja amado, seja abraçado pelo Espírito Santo aí nesse momento Em nome de Jesus